Música Redivida na cobertura da 61ª Assembleia Geral da CNBB Conversa agora com o padre Josemar Mota da Silva Ele que é administrador da diocese de Juazeiro da Bahia Ele é administrador e no momento é a pessoa responsável Sua diocese está sem bispo, né? Conta pra gente como que é esse processo A nossa diocese está há quatro meses sem o bispo O bispo foi transferido e o colégio de consultores escolhe um padre Para administrar a diocese nesse período da vacância Então o colégio me escolheu e eu estou aqui na Assembleia Representando a nossa diocese enquanto aguardamos a nomeação do novo bispo pelo santo padre E como, para o senhor, como funciona? Como está sendo esse período quatro meses tendo que tomar as decisões Tendo que estar à frente do clero? Temos, nesse caso, o colégio de consultores Todas as decisões são tomadas a partir desse colégio E este tempo é para cuidarmos da administração da diocese, da pastoral e também dos padres da diocese E como está sendo a sua experiência? Primeira vez aqui na Assembleia, né? Primeira vez aqui na Assembleia é um momento de comunhão, de partilha, de convivência e de aprendizado com os bispos do Brasil E os temas, o que o senhor está achando dos temas deste ano? São vários temas pertinentes, uma Assembleia com muito trabalho, mas temas diversos Desde a realidade eclesial à realidade social Muito obrigada, padre José Mário Conversei com o administrador da diocese de Juazeiro, na Bahia Redivida a boa notícia, faz bem todo dia